Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni. E hoje nós vamos tirar mais 5 dúvidas das pessoas que nos mandam sempre aqui questionamentos pelas redes sociais. Lembre de se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês que a gente segue com aquele cupom FIS56OFF para que vocês possam aí adquirir o nosso curso de fundos imobiliários. Hoje as dúvidas estão bem interessantes, então vamos logo à primeira. Mira, o rendimento distribuído no mês é líquido ou ainda tem algum outro custo a ser pago? Excelente pergunta, pergunta muito recorrente, inclusive. Esse resultado, esse rendimento que é distribuído na sua conta todos os meses, ele já é líquido, não tem mais nenhum outro custo ali, tá certo? Então, muitas vezes as pessoas acham que depois daquele rendimento ainda vai ter alguma cobrança. Não, aquele valor já é o resultado líquido, excluindo todas as despesas de taxa de administração, gestão, gestão, despesas financeiras, outros custos envolvidos com o fundo. Então, aqueles reais por cota, aqueles centavinhos por cota que entra na sua conta no mês, já está líquido, tá bom? Segunda pergunta, existe um número mínimo de fundos imobiliários para ter uma boa diversificação? Vamos lá, vamos responder isso juntos. Quando a gente olha hoje o IFIX como um todo, o mercado como um todo, ele majoritariamente tem alguns setores principais, que são fundos de recebíveis, lajes corporativas, galpões logísticos industriais, shopping centers, varejo e aí até um pouco de renda urbana. Tem alguns outros setores também, né, que você tem de hospitais, de escolas, hotéis e outros setores também, né, educacionais puramente. Então, tem outros setores, o próprio agro. Muito bem, então quando você me pergunta de um número mínimo, o que eu posso responder para você? Eu acho que se você tiver pelo menos aí dois fundos, fundos dos principais, né, você tem os FOFs, os Head Funds, então veja. Então, se você pegar pelo menos dois fundos dos principais setores, eu acho que você tem um número mínimo. Então, eu estou indo pela sua pergunta, um número mínimo seria o equivalente a dois fundos dos principais setores, né. Então, nós temos, seria basicamente, CRIs, lajes corporativas, logística industrial, shopping, varejo e renda urbana, né, isso tudo junto. Então, se você tiver pelo menos aí dois fundos de cada um desses setores, que são os principais do mercado, você estaria bem diversificado. E também considerando o FOF, o Head Fund, como equivalentes, você ainda também tem desenvolvimento. Então, eu posso responder também para você de outro jeito, que seria ter pelo menos um fundo de cada setor. Então, um fundo de cada setor, ou pelo menos dois fundos dos principais setores. Veja, não é uma resposta plenamente assertiva, mas é uma resposta que dá uma diretriz para você, porque não existe uma resposta 100% objetiva com relação a esse questionamento. Então, quando você fala em diversificação, é buscando as opções dentro do mercado, né. Então, eu acredito que indo por esse caminho de ou dois dos principais, ou um de cada setor, já seria um bom número mínimo aí para se pensar em uma boa diversificação. Mas eu acredito que o melhor que você deve buscar é entender a dinâmica de cada setor, entender a dinâmica de cada classe, subclasse, e aí montar uma carteira de acordo com o seu perfil, com o seu horizonte de investimentos, até mesmo com a disponibilidade que você tem, de opcionalidades que você tem dentro do próprio setor, né. Às vezes você tem mais fundos de shoppings do que fundos de hospitais, por exemplo. Então, você vai equacionando melhor esta composição. Então, é uma pergunta bem interessante. Vamos à pergunta número 3. Como escolher em quais ativos alocar o aporte mensal? Ótima pergunta. Eu acredito que dentro de uma carteira, você terá algumas opções que estão mais interessantes dentro daquele mês, da hora de você fazer o aporte, seja com os recursos novos ou mesmo com reinvestimentos, mas você deve sempre observar o equilíbrio da carteira. Porque pode ser que os fundos que estavam melhores nesse mês estejam melhores no mês que vem, possam estar melhores no próximo mês e ficar alguns meses sendo os melhores, com os preços mais interessantes para você adquirir. Só que se você olhar apenas este critério, você pode ficar desbalanceado na sua carteira, né. Então, você pode criar uma carteira muito desequilibrada. Então, sim, você direcione para aqueles que você entende que tem uma relação risco-retorno mais interessante, porém, não esqueça dessa premissa da diversificação, desse princípio da diversificação que você tem dentro de uma carteira de fundos imobiliários, ok? Você pode perceber que, inclusive, a pergunta 2 tem uma certa conexão com a pergunta 3, né. Então, você tem um número ali que você entende que seja razoável, você colocou como mínimo, mas vamos imaginar um número razoável, um número bom de diversificação com base na sua exposição de fundos imobiliários. Isso tudo também é um ponto importante, está até completando um pouquinho dessa questão 2 e 3, né, a quantidade de fundos que você tem na carteira também tem uma relação com a quantidade de disposição que você quer ter em fundos imobiliários. Tem pessoas que se sentem confortáveis com 10% de disposição em fundos imobiliários, outros querem ter um pouco mais, outros querem ter bem mais e ter como base a carteira de fundos imobiliários. Então, acho que isso tudo também conta com relação à diversificação. Olhar a carteira global de todos os seus investimentos é importante para você definir alguns parâmetros para a sua própria carteira, né. Então, isso tudo também deve ser levado em consideração. Veja como a pergunta 2 e a 3 acabaram se conectando e eu consegui aqui agora concluir esse raciocínio. Então, vamos para a questão 4. Quero lembrar a todos vocês mais uma vez, fiz 56 off para que você possa acessar o nosso curso de fundos imobiliários. Você acha que os fundos de shopping centers vão voltar até a mesma resiliência que tinham até 2019? Excelente pergunta. Eu acredito que sim, tá? É só para voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2018, 2019, antes da pandemia, os fundos de shopping centers, eles eram considerados os mais resilientes, os que tinham ali talvez os menores prêmios de risco quando comparados com outros ativos tradicionais de renda fixa, né. Os spreads eram aqueles, os menores, né, em alguns fundos de shopping centers. Depois da pandemia, trouxe para a matriz de risco um cenário que não se existia, né. Todo mundo trabalhava com a possibilidade de algum dia um shopping ter ali uma reforma que pudesse ficar sem renda ou diminuída a renda, mas ninguém trabalhava com o cenário de todos eles serem fechados ao mesmo tempo, inclusive. Então, eu acredito que em algum momento, sim, a percepção de risco vai voltar a ser equivalente ao que era 2019, mas dentro da nossa matriz de risco sempre vai ter uma ponderação que não se tinha antes da pandemia. Mas com o tempo, ano a ano, o tempo vai passando e as pessoas vão entendendo melhor que foi ali um episódio muito fora curva, uma exceção muito, assim, em escala mundial. Então, possivelmente, essa matriz de riscos vai sendo ajustada também para essas realidades que vão surgindo, tá certo? Então, em resumo, eu acho que sim, os fundos de shopping já estão, na minha visão, mostrando essa resiliência, talvez ainda não tão equivalente quando era 2019, mas acredito que a gente vai caminhar para essa direção de novo. Quinta e última pergunta. O que acontece com minha carteira de FIIs quando passamos dessa para uma melhor? Como transferir para os herdeiros? Bom, vamos esquecer um pouquinho os fundos imobiliários. Pensando num imóvel só, quando você falece, os seus herdeiros, então, vai para o inventário, os seus herdeiros, então, vão ter direito àquele imóvel e ele vai dentro de uma partilha. Então, se você tem lá três herdeiros, ele vai ser partilhado dentro dessa possibilidade. Acontece que partilhar um imóvel, tem uma partilha de imóvel, ou de alguns imóveis, envolve outras questões. Se o imóvel vai ter uma liquidez, se todos os herdeiros vão realmente querer ficar dividindo aquele patrimônio, ou se um vai abrir mão de um em questão de outro, se vai ter um acerto entre os herdeiros. No caso de fundos imobiliários, como eu falo, os fundos imobiliários funcionam muito bem nas três fases da vida. Na acumulação de patrimônio, é um acesso democrático, então, você sempre consegue comprar as cotinhas ali, vai montando o patrimônio, vai acumulando o patrimônio. Na fase de fruição, ele também é muito interessante, porque ele é um veículo de renda mensal, então, você consegue se planejar bem. E na última fase, que é exatamente essa, como você colocou, passamos dessa para uma melhor, na fase de sucessão, ele entra no inventário como um ativo qualquer, ou seja, da mesma forma que você tem um imóvel, você tem um automóvel, as cotas dos seus fundos imobiliários entram na partilha, entram no inventário normalmente. Só que eu acredito que, na prática, para os seus herdeiros, funciona de uma maneira, assim, um pouco mais fácil, justamente porque cada um vai ter a sua participação de cotas, cada um vai ter a sua liquidez, cada um vai ter os seus desdobramentos ali após, o seu falecimento, ou seja, após a execução ali do inventário, as pessoas, os herdeiros, vão conseguir dar um destino mais adequado e mais fácil. Mas veja, é mais pragmático, né? Mas veja, eu não estou aqui querendo dizer que você não ter bens móveis e imóveis, isso não quer dizer que uma coisa substitui a outra. Eu acho que são veículos e propostas de investimentos diferentes, então, cada qual dentro da sua necessidade. Uma coisa não exclui a outra, como eu sempre falo. Você pode ter imóveis que vão ser levados para a sucessão familiar, da mesma forma que você pode também ter fundos imobiliários que serão levados para a sucessão familiar, dentro de contextos diferentes, dentro de desdobramentos diferentes, mas eles funcionam da mesma forma aí que um ativo clássico aí no inventário, tá certo? Então, essas cinco perguntas foram respondidas. Quero lembrar a todos vocês, mais uma vez, fiz 56 off para que você possa acessar o nosso curso de fundos imobiliários. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e deixe aqui nos comentários, inclusive, outras perguntas. Quando a gente abrir lá nas redes sociais, a gente possa pegar aqui também alguma pergunta que possa ser respondida a todos. No mais, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri